Meu caro Fábio Piperno, eu quero ouvir você a respeito dessa questão e muita gente disse até que Bolsonaro teria usado esse problema de saúde no início do ano já pensando em se passar por um coitado em ano eleitoral. O que você tem a dizer sobre isso? Inicialmente, bem-vindo, Fernando. Olha, é claro que esse episódio, esse atentado, esse crime perpetrado contra o então candidato Jair Bolsonaro, e é bom que isso fique muito claro, aquilo foi um crime, né? Ele teve duas consequências imediatas. Uma, ele provocou graves danos à saúde do hoje presidente da República, que periodicamente passa por essas internações, e também naquele momento acabou dando a ele um bônus eleitoral causado por aquele justo estado de comoção, e repito, ele foi vítima, aquilo foi um atentado. Agora, é óbvio que desde então, esse é um episódio que serve a muitas especulações, teorias, algumas aí fantásticas, de que aquilo teria sido algo que não, de fato, tenha ocorrido daquela forma. Isso, para mim, é tudo fantasia, né? Eu não gosto desse tipo de teoria. O que eu vi foi que ele sofreu um atentado, ele era um candidato com 20 e poucos por cento em pesquisa, daí um pouco ele tinha 40, ele quase morreu, aquilo foi um crime, e por conta desse crime ele teve um bônus eleitoral. Mas eu, até me colocando no lugar dele, certamente eu acho que eu preferiria passar ileso a um atentado e disputar uma eleição na qual ele já era o favorito, já era o primeiro colocado em pesquisas antes mesmo da facada. Tudo isso é preciso que fique muito bem claro. Bolsonaro liderava as pesquisas. É bem verdade que depois ele passou a liderar com maior folga, mas era o momento também de um antipetismo muito mais forte, muito mais explícito do que esse que a gente vê hoje. Então, ele provavelmente venceria aquela eleição, mesmo se não tivesse sofrido a facada, e é bom que isso fique muito bem claro. Agora, hoje, me preocupa um pouco essa história de toda hora, vamos reabrir o caso, porque a Polícia Federal já fez isso mais de uma vez, isso já foi investigado. Então, se agora, que é a terceira vez que esse caso é aberto, se nas outras investigações não se apurou nada, mas aquelas investigações não foram bem conduzidas, isso me preocupa, porque isso também mostra que naquelas oportunidades a Polícia Federal não foi tão eficiente assim.